Ei moço, por favor, segura nessa mangueira que tá aí no chão. Meu Deus, o que é isso que ele tá falando comigo? É uma voz que tá aqui pra proteger você, está vindo uma doida e ela não gosta de mangueira. Só quem tiver segura nessa mangueira vai viver. Meu Deus, pois eu vou segurar essa mangueira agora que eu acredito nessas coisas sobrenaturadas. Pois vai moço, não solta essa mangueira por nada. Pois tá, beleza. Ei rapazinho, pelo amor de Deus, pega nessa mangueira comigo, que tá vindo uma doida aí. Foi uma voz amiga que me avisou, quem não pegar nessa mangueira, a doida da sacola vai matar. O doida aqui é tu ouvindo voz, tá maluco? Meu filho, me escute. Eu vou escutar a doida, você é maluco. Menino, pois eu vou ficar aqui, ai. Eu vou matar isso no outro. Não, 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 toma mangueira, toma mangueira, toma mangueira. Esse louco tá me batendo, eu vou pegar aquele rapazinho ali que tá desprotegido. Meu Deus, aquela voz era um anjo que me deu essa mangueira pra me proteger daquela doida. Agora eu vou levar essa mangueira lá pra casa e pra todo lugar que eu for, eu vou sair com ela. Não quis pegar na mangueira, por isso que morreu.